Opa e aí pessoal tudo bom? Tá gravando? Tá gravando. Eu sou o Alexandre e estou aqui para mais um vídeo. Desta vez vou experimentar a água tônica. O vídeo vai ser um pouco rápido, rápido porque a memória está cheia e eu acho que a qualquer instante o vídeo pode ser interrompido, então eu vou provar antes que o vídeo acabe. Para aí ele está aparecendo um pouco. Para trás vai e ae, agora sim. Então aqui acho, penso eu que é uma água normal, ver o que que é o tônico aqui. Parece uma água com gás. O cheiro tem um gostinho de limão. Certo? Ó, tem gás. Fato número um. Fato número dois. É ruim pra caralho. Puta que pariu. Puta que pariu. Que merda é essa aqui? Nossa Senhora. Parece um remédio de pirona. Parece de pirona. Comprimido. Comprimido de pirona. Quem tomou sabe. Não, não. Olha aí. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho. Vamos agora lá. Ah, essa merda. Coisa ruim. Nunca mais. Ah. 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 Nossa. Bom pessoal. Isso aí. Experimentei água tônica. Que bela porcaria. Não gostei. Nada, nada, nada. Blá, 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 blá. Acho que é isso. Não tem muito o que fazer nesse vídeo aqui. Foi um vídeo curto. Bom, o que a gente já sabe. Se inscreva no canal. Tem um linkzinho aqui embaixo aqui marcando inscreva-se ou inscrever-se. Agora eu não sei. Mas, tá ali embaixo. É só procurar. Dê o joinha caso tenha curtido o vídeo. Caso não gostou, não faça nada. Ou então, dê o, dê o joinha, também fica à vontade. Qualquer opinião, qualquer coisa que eu queira falar, use a área dos comentários ali embaixo. Bom, vocês, bom, vocês já sabem, né? Não são burros, eu acho. Bom, e é isso. Em breve, ou não, 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 em breve, volto para mais vídeos. E bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.